Fique por dentro do jogo de sedução de Rubi. Ela foca no interesse. Escolhe um alvo. Parte para a conquista. Usa todas as armas. Mas se no meio do caminho descobrir que existe outro mais rico, foge com ele antes que se case com sua melhor amiga. A descarada está de volta. Rubi!